Pronto mãe, já tô indo lá, viu? Você pensa que vai pra onde? Eu vou sair Nada disso, você vai arrumar a sua cama Ah mãe, quando eu voltar eu arrumo Você vai arrumar agora Ah mãe, a cama já tá arrumada Mas que cara de pau, viu? Falar que essa cama tá arrumada Olha a bagunça que tá Pra que que eu vou arrumar a cama? Se daqui a pouco eu vou dormir de novo Eu já falei pra você Que a primeira coisa que a gente faz Quando acorda é arrumar a cama Ah, então agora mudou, foi Como assim? Que eu saiba, a primeira coisa que a gente faz Quando acorda é abrir os olhos Mas pelo visto A senhora deve arrumar a cama de olho fechado, né? Já que é a primeira coisa que a senhora faz Quando acorda Eu acho que alguém aqui Tá querendo levar uma chinelada logo cedo Anda logo, arruma essa cama Mas tá arrumada Não bagunçada Se eu não arrumo, quando eu levanto Ela fica brava Mas tá arrumada Não bagunçada Se eu não arrumo, quando eu levanto Ela fica brava Você vai arrumar tudo isso Minha mãe só faz eu trabalhar Quando eu levanto Já manda eu arrumar Se eu não arrumo a cama Não posso sair Não sei pra que Vou bagunçar quando dormir Minha mãe só faz eu trabalhar Quando eu levanto Já manda eu arrumar Se eu não arrumo a cama Não posso sair Não sei pra que Não sei pra que Vou bagunçar Quando dormir Arruma logo essa cama Tá bom mãe Eu vou arrumar Mãe, não dá Não tem condições A barata é muito grande Ai, então eu não sei o que fazer Pera aí Deixa eu ver se eu entendi Vocês estão com medo de uma barata? Meu amor Eu nunca vi uma barata daquela Eu também nunca vi Ah, vocês são muito mole Deixa comigo que eu vou resolver isso Ai, toma cuidado Leva a vassoura Não vai precisar Mas Tá bom Sai daí Vai pra lá Será que ele vai conseguir? Tomara que sim Mãe, não tem jeito Eu já fiz de tudo Melhor a gente ir embora E deixar a casa pra ela Eu não posso fazer isso Ela tá vindo pra cá Corre Ai, eu deixei o meu celular na recepção Eu vou lá pegar e já volto Tá bom mãe E não é pra mexer em nada, viu? Tá bom mãe Pode deixar Para de mexer nesse abajur Tá bom Parei E você Desce dessa cama agora Ah mãe É mó legal essa cama É mó grande Desce daí Tá bom Eu vou lá e já volto Pode ir mãe Oba Você viu que tem uma geladeira aqui? O que que será que tem nela? Eu vou ver É mó legal essa cama Eu vou pedir pra mãe comprar uma dessa A nossa é modura Eita Tem suco Eu quero Tem de uva E tem de laranja Eu quero de uva Então pega Obrigada Será que tem alguma coisa de comer? Serve isso aqui? Eita Manda pra cá Então pega aí Que legal eles dão pra gente essas coisas É legal mesmo Tem até balafim Vamos comer o salgadinho E depois a gente come a bala Depois me dá um pouquinho desse aí Tá bom Daqui a pouco você pega Hum Eu já vou comer a balafim também Voltei Oi mãe Foi rápida senhora Eu já vou logo avisando Que não é pra comer os salgadinhos E nem as balas que tem no quarto Por que mãe não pode comer? Porque a moça da recepção falou os valores E é um absurdo Vocês acreditam que um salgadinho que tem aqui no quarto Custa 25 reais? 25 reais? Pois é E essas balafim que vocês gostam? Custa 30 reais cada pacotinho Um absurdo Mas parece que aqui só tem essas duas balas, né? Os salgadinhos e as outras coisas que ela falou Pelo visto aqui não tem Tem sim, mãe Tem? Aonde que eu não tô vendo? É porque a gente já comeu Ah Agora eu vou jogar um pouquinho, né? Ei, para com isso aí agora E vai arrumar o seu quarto Eu já arrumei, mãe Então vai lavar a louça Eu já lavei E as roupas do varal Vai tirar agora Eu já tirei, já dobrei E já guardei tudo no guarda-roupa E o cachorro? A meleca dele? Você já limpou? Mas mãe A gente nem tem cachorro E isso aqui? Isso aqui você não limpou Eu já limpei, mãe Antes de começar a jogar Olha aqui Limpou igual sua cara, né? Não sabe fazer nada direito? Desliga isso agora e limpa Ai, que raiva Mãe Eu vou aqui na frente e já volto, tá? Hum Tá bom Daqui a pouco eu vou olhar, viu? Pra ver se você tá lá mesmo Pode ir, mãe Hum Alô? Oi Tudo bem? Aqui é a moça do carrinho do lanche Moça do carrinho do lanche? Isso Tá pracinha aqui do bairro Ah Eu sei Então, é que eu peguei o seu número com a vizinha Pra falar de um negócio que talvez você não esteja sabendo Falar o quê? É que o seu filho tem aqui no carrinho uma dívida com a gente Uma dívida? É, eu tô ligando porque ele falou que ia pagar ontem Mas parece que a senhora não deu dinheiro pra ele Mas eu não dou dinheiro pra ele Ele falou que a senhora ia dar pra ele pagar os lanches que ele tem pego aqui no carrinho Como assim? É que todo dia ele pega um lanche aqui com a gente E como a gente conhece as pessoas aqui do bairro Aí a gente deixa pegar pra pagar depois, né? Você quer me dizer que ele tem pego o lanche fiado aí com vocês? Tem sim Ah Eu não acredito nisso Pra não ficar uma conta tão alta Eu tô ligando pra senhora pra gente já acertar, né? E quanto que ele tá devendo aí? Ele tá devendo 50 reais 50 reais? É Pode deixar que daqui a pouquinho eu tô indo aí pra acertar esse valor com você Mas antes eu vou acertar outra coisa aqui Tá bom, senhora Tchau Tchau Calma, mãe Eu posso explicar Como que você fica devendo 50 reais no carrinho do lanche? Se a senhora tivesse me dado dinheiro, eu teria pago E ela não ligaria cobrando a senhora Ah, moleque Eu vou te pegar Ah A minha segunda Cheguei E aí, tá fazendo o que? Eu tô jogando Ah, tá Você quer jogar? Não, depois eu jogo Pode jogar agora Eu já tô jogando há muito tempo Tá tudo bem com você? Tá sim É que você é o irmão mais velho, né? Aí você tem prioridade Você tá muito estranho Eu não tô não Eu não tô não Tá bom Então espera aí que eu já vou jogar Já joga agora Pega aqui o controle Não, daqui a pouco eu jogo Agora eu vou tomar o meu sorvete Não O que foi? O que foi? É, você Você quer bala? Você dividindo bala comigo? É que eu já comi muita, né? É melhor eu não comer tanta bala assim Você tá muito estranho hoje, viu? Que isso? Pega a bala Vem jogar Daqui a pouco eu pego Porque agora eu vou tomar o meu sorvetinho Eita Cadê ele? Cadê meu sorvete? Cadê? Ah, eu não acredito Cadê meu sorvete? Que sorvete? Você sabe muito bem A mãe comprou dois sorvetes Um pra mim e outro pra você Cadê o meu? Tá no freezer Não tem nenhum sorvete no freezer Ah, então o seu sorvete Ele deve ter saído pra passear Ah, você tá cheio de gracinha, né? Fala logo Cadê o meu sorvete? É que eu tomei o meu sorvete, né? Hum Aí sem querer eu tomei o seu também Você tomou o meu sorvete? Eu tomei Só que foi sem querer Eu não queria não Só que tava muito gostoso Aí eu tomei Ah, eu vou te pegar Ah, mãe, ajuda Pronto, deu certo De quem é esse cartão? Que cartão? Esse que você tá escondendo aí Ah, esse daqui É da mãe Eu achei caído na cozinha Eu vou entregar pra ela Ah, tá bom Ai, cadê? Onde foi que eu coloquei? Tá procurando o que, mãe? Oh, meu amor Mamãe tá procurando o cartão O cartão? É Você viu ele? Não, mãe Eu não vi, não Nossa, eu tinha certeza Que tinha deixado dentro da bolsa A senhora deve ter colocado ele em outro lugar Ai Não acredito O que foi, mãe? Alguém usou o meu cartão Eu vou ter que ligar agora no banco E pedir pra cancelar Porque eu devo ter perdido ele em algum canto Ah, essa vai ser a minha melhor Eu sei, mãe Com quem que tá? Com quem? Com o Tutu É o quê? Ele tava agora jogando no celular Ele deve ter pego pra comprar algum jogo Ah, eu não acredito Eu vou ver isso agora Ai, tô quase conseguindo Bonito, né? O quê, mãe? Como que você faz uma coisa dessa? O quê, mãe? Não se faça de desentendido O que que você tá fazendo aí nesse celular? Eu tô jogando um jogo novo que eu baixei agora Ah, então é verdade Você vai se ver comigo E vai ser agora Ah, alguém me ajuda Mano, eu achei o cartão da senhora aqui no chão